Numa distribuição Columbia TriStar International Television A suspeita versão brasileira Alamo 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 Dois irmãos atiraram na avó porque ela não quis emprestar o carro Uma carreira sólida para apenas oito anos de magistratura Meu palpite é que terá a mais rápida audiência de confirmação da Suprema Corte do Estado Obrigada, Joe. Eu sei que você tem muito a ver com isso. Pode apostar. Eu disse ao governador que eu redigiria pareceres até do meu leito de morte se ele não te nomeasse. Foi assim que passei pela garganta dele. Juiz Pollan, aqui estão os materiais que o senhor requisitou. Gwen, não há um espaço para você na garganta do governador. Alguém já lhe disse que existe um código de indumentária para os escreventes no meu gabinete? Eu não sou escrevente, Meritíssimo. Eu trabalho na biblioteca. Se você aparecer aqui assim de novo, será seu último dia. Compreendeu? Sim, Meritíssimo. Estes são os casos que nos causaram mais polêmica e confusão nos últimos 30 anos. Faça seu dever de casa, porque eles provavelmente cairão na sua audiência de confirmação. Obrigada, Joe. O acusado queira levantar-se.